Mas agora a gente vai pra um assunto importantíssimo. Quem viu a minha abertura, prestou atenção no que eu falei. A gente vai falar de um assunto sério, hein? Quantas são as pessoas que hoje acabam tendo que escolher algumas dietas pra perder peso e retiram da alimentação nutrientes importantes. Por exemplo, a retirada total do carboidrato. Será que tem impacto na nossa saúde, no nosso organismo, no nosso dia a dia? Vocês vão entender já já tudinho, vocês vão se surpreender com o assunto. Quem volta é a endocrinologista e metabologista, a doutora Andressa Heimbesch. Acertei? Heimbescher. 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 Seja bem-vinda. Tudo bem? Linda, como sempre, prazer é nosso recebê-la. E pra falar de um assunto tão legal, né? Eu me lembro que a última vez que você veio, a gente falou, não, vamos falar sobre isso porque parece uma febre. Todo mundo querendo fazer a dieta da proteína e retirando completamente o carboidrato do dia a dia. Então pra gente começar o assunto, queria que você começasse explicando qual o papel do carboidrato no nosso organismo. O que que acontece? Qual é o percurso dele? Perfeito. Né? E o que que a gente faz com esse carboidrato? Perfeito. O carboidrato, Carol, é a nossa principal fonte de energia. Então a nossa dieta é constituída de três elementos. Carboidratos, proteínas e gorduras. Se a gente pudesse chamar o primeiro slide... Já tem uma imagem legal. Já tem uma imagem legal. Então vamos mostrar a primeira imagem, que é pra gente entender como é essa composição no nosso organismo, pra entender o papel de cada coisa aqui. Então assim, aqui o que que a gente vê? A gente vê a composição da dieta, que é uma dieta equilibrada, que é em torno de 50 a 60% de carboidratos, em torno de 15, no máximo 20% de proteínas e gorduras em torno de 30%. Perfeito. Cada grama de cada componente, ele vai dar um valor calórico. Ok. Como vocês podem perceber, o carboidrato é o que dá o maior valor calórico da nossa dieta, porque ele é a nossa principal fonte de energia. Ele é a base da pirâmide. Ele é a base da pirâmide, que é a próxima slide. Ah, então vamos pra próxima, porque essa pirâmide não sai da minha cabeça. É interessante quando a gente consegue começar a pensar assim, né? A gordura tá no meio? A gordura tá no meio. Que é 30%. Exato, que é 30% e menos de 20% a quantidade de proteína. Certo. O que que acontece? Quando a gente ingere um alimento que é rico em carboidrato, o carboidrato, ele sai do nosso intestino, ele vai pra corrente sanguínea, ele estimula a liberação de um hormônio chamado insulina, da insulina, e ele vai pra dentro da célula, pra ser usado como fonte de energia ou ser estocado como dispensa, como reserva. Muito bem. Quando a gente faz uma dieta que a gente retira o carboidrato, naturalmente a gente vai tentar compensar nas outras classes. Então, comendo mais proteína e eventualmente comendo mais gordura também, o que não é bom. Por quê? Porque se a gente tira maior fornecimento de energia no nosso corpo, a gente tá ensinando pro nosso corpo que ele tá passando fome. E aí libera uma série de hormônios, sinalizando o cérebro que está faltando energia. Então, é muito complicado quando você faz essas dietas, primeiro que é muito difícil mantê-las por longo período, e depois, o carboidrato, por ser a principal fonte de energia, o corpo demora um tempo pra achar outras fontes de energia, que no caso vão ser gordura e proteína. E aí, nesse período, o corpo fica com uma sensação de fraqueza muito grande, que é o começo, e aí começa a surgir uma condição que a gente chama de cetose, que é quando o corpo passa a usar gordura e proteína, mas principalmente gordura, como fonte de energia. E isso não é bom. Isso não é bom. Por que que não é bom? Porque quando o corpo começa a oxidar grande quantidade de gordura, sem oxidar carboidrato, existem os sintomas da cetose, que são, a gente tem um slide disso, mas eu não sei agora qual é a sequência, mas são principalmente fraqueza, mal-estar, dor de cabeça, irritabilidade. E além disso, tem uma questão importante, é porque, claro que a gente quer queimar gordura, mas muito do equilíbrio da queima de gordura, a pessoa tem que estar ingerindo uma pequena quantidade de carboidrato, não é aquela história que a gente fala, tem que ir pra academia, come um pouco de carboidrato. Qual o carboidrato? O complexo, o integral. Então, quando a gente coloca um carboidrato que não aumenta tanto os níveis de insulina no sangue, a gente consegue fazer com que ele seja utilizado como fonte de energia e, se for preciso queimar gordura, como auxiliador nessa queima de gordura. A segunda parte vai ser a queima de gordura. Perfeito. Então, faz o seguinte, vou te deixar uma perguntinha, você me responde daqui a pouquinho, que é o seguinte, por que que quando a gente fala dessa liberação de insulina muito grande, ou seja, o consumo de um carboidrato com alto índice glicêmico, isso está diretamente ligado ou relacionado ao engordar? Primeira coisa, carboidrato, cada grama de carboidrato tem 4 calorias. Certo. Então, quando você come um alimento que tem um alto teor de carboidrato, você está dando muita energia para o seu corpo. Então, por exemplo, você pega um alimento com 50 gramas de carboidrato, ele fornece já de cara 200 calorias para o seu corpo, o que é bastante. O que, por exemplo, numa aula a gente consegue gastar numa esteira, em torno vai de 150 calorias por hora. Então, às vezes até mais. Tem aulas assim, sambar gasta 600. Então, pois é, umas que elevam aí os batimentos um pouco mais, aumenta a frequência. E se a gente fizer uma corrida... Isso. Mas imagina, Carol, você se alimentar de um alimento com alto teor de carboidrato que vai ser absorvido muito rápido pelo organismo. E aí vai sobrar carboidrato no sangue. O que o organismo vai fazer? Libera uma grande quantidade de insulina. E insulina é um hormônio anabolizante. O que que quer dizer isso? Que ele vai pegar a glicose que está lá no sangue, que veio do alimento que você comeu, chuta um alimento que você gosta, Carol. Ah, vamos falar de uma massa maravilhosa, né? Um macarrão maravilhoso. Pronto, o macarrão está lá no domingo, sentou, foi comer o seu macarrão, comeu aquele prato de macarrão. Isso, uma delícia. Tem 100 gramas de carboidrato ali. Tá. 400 calorias. E às vezes tem até mais, dependendo do macarrão. E às vezes tem até mais, com certeza. E aí, o que que acontece? Essas 400 calorias do seu macarrão de domingo, você vai estar depois do almoço fazendo o quê? Sentado, vendo TV. Isso, uma preguicinha. Uma preguicinha, de boiando, que eu costumo falar, né? Que você fica assim, né? Caidinho. Aí, você gastou nessa, uma hora que você ficou deitado, 50 calorias. O que que seu corpo vai fazer com as 350 calorias com aquela sobra de carboidrato? Vai liberar a insulina pra estocar esse excesso de carboidrato. No final do processo do metabolismo, esse carboidrato vai parar aonde? Dentro do tecido adiposo. Dentro do tecido gorduroso. Ao longo das refeições, então, fez isso no domingo, no jantar, no domingo jantou pizza. Sobrou carboidrato. E aí, os níveis altos de insulina fazem com que o nosso metabolismo vire poupador. E aí, você tá treinando o seu corpo pra toda vez que você comer, ele liberar um alto índice de insulina, forçando com que a glicose que entre vá imediatamente virar... Está estocado, né? Perfeito. Então, tá aí. Então, toda vez que a gente ingere algum alimento com alto índice glicêmico, se a gente fizer isso de vez em quando, o organismo não vai entender que tem que estocar sempre. Isso. Mas se a gente fizer isso sempre... Sempre ele vai estar estocando. Sempre ele vai estar estocando. Por isso, a gente tem que comer carboidrato de boa qualidade. Exato. Carboidrato que não faça esse pico de entrada de açúcar dentro do organismo. Entendi. Então, por isso que a gente prefere os integrais. Perfeito. Agora, com algumas ressalvas, às vezes os integrais são mais calóricos do que os carboidratos simples. Isso é uma coisa que a gente tem que ter uma atenção. Então, o que a gente precisa? Entender que a gente também precisa reduzir a quantidade. Tá. Então, por isso que tem o macete de você começar a ter ideia do valor calórico do que você tá se alimentando. Isso é importante. Você sabe, assim, tem algumas pessoas que falam, ah, eu não gosto de contar calorias. É uma coisa que me ajuda, doutora. Ajuda. Eu trouxe um slide disso. Você trouxe um slide? Trouxe um slide. Mara, vê se você acha um slide, então, que tem aí. O terceiro slide, eu acho. Pra gente ter noção de calorias. Eu acho que é o próximo. Vamos colocar aí na tela. Pelo seguinte, quando você tem noção das calorias, você fala, peraí, eu vou ter que comer um pouquinho menos disso. Exato. Ou mais tarde eu vou ter que tirar de algum lugar, na verdade. Você consegue fazer a lei da compensação. Olha esse aí. Esse, será que a gente pode passar o... Mais um. Esse é só explicando que quando a gente tira o carboidrato, a gente acaba naturalmente compensando. Tá. Esse, eu acho que... Quase. A gente vai achar. A gente sabe como é que é. É um slidezinho assim. A gente vai achar. A gente vai achar. Não é tão benéfico quanto a gente imaginou. E aí, é por isso que tem todo esse questionamento das dietas sem carboidrato, dietas ricas em proteínas. Um desses estudos, ele fala sobre os efeitos da cetose a longo prazo no nosso corpo. Tá. Então, sobre a questão de desnutrição, sobre a questão de não absorção de vitaminas essenciais, que são vitaminas, que são vitaminas que vem associadas ao carboidrato, então vitaminas do complexo B, ferro, às vezes as pessoas não conseguem ter uma absorção adequada de vitaminas. Porque não estão consumindo carboidrato. Porque não estão consumindo carboidrato. Porque as células do intestino, elas renovam muito rápido. Elas são células que usam muita energia. Se eu tô com metabolismo com menos energia disponível, o corpo vai começar a tirar energia e renovação de outros locais. Cabelo, unha, pele. Olha, gente. Por isso que dietas muito radicais, as pessoas no momento se queixam de queda de cabelo. Queda de cabelo, unhas fracas. Exato, pele seca. Olha como é uma bola de neve. Então, faz o seguinte, vou deixar mais uma pergunta e você me responde já já. Tá, Jorge. Que é um dos nossos slides que a gente vai achar aqui a imagem pra gente conseguir visualizar. Quando há essa compensação em outros alimentos, tipo na dieta da proteína, a gente já conversou aqui, que a proteína é liberada à vontade. Ela é usada como fonte de energia. Então, vamos entender o que isso causa, por exemplo, numa atividade física, no dia a dia de trabalho dessa pessoa. Eu queria que você explicasse pra gente, pra gente entender não só o problema, mas os efeitos que isso pode acontecer no nosso dia a dia. Dá mau humor. Eu já ouvi que tem um monte de gente que fica muito mal humorada quando a gente tira. Dá muito mau humor. Por quê, Carol? Porque como o carboidrato é nossa principal fonte de energia e é a energia que é usada mais rápido, por exemplo, se eu quero resolver dar uma volta no estúdio, correr, ficar correndo em volta da mesa, o meu corpo vai gastar o carboidrato que já tá circulando na minha glicemia e vai utilizar o carboidrato que tá estocado no músculo. O nosso músculo tem como se fosse um terço. São vários carboidratos um atrás do outro e estocados em forma de uma molécula que a gente chama de glicogênio. Quando a gente fica um longo período de jejum, o nosso corpo passa a utilizar o glicogênio que tá estocado como forma rápida de energia. Entendi. A proteína, ela é utilizada de forma mais lenta como fonte de energia, assim como a gordura. O corpo demora umas 48 horas pra, não é aprender, mas é pra entender que precisa utilizar a gordura como forma de energia. Que não tenha ali o carboidrato. Que não tenha o carboidrato. É por isso que muitas vezes tem oscilação de humor, porque o bem-estar cerebral, ele é muito atrelado à quantidade de glicose. Os neurônios, eles precisam de glicose. Os neurônios, eles demoram até uma semana pra se adaptar com gordura sendo fonte de energia. Entendi. Olha que interessante. Então isso pode prejudicar muita gente no trabalho, inclusive. Pode, muito. Isso é muito sério. O carboidrato até pra concentração na aula, enfim, quem estuda, né? Sabe uma coisa que eu vejo muito no consultório? Às vezes vem paciente que tá no pré-vestibular, passou o ano inteiro comendo no cursinho, comendo mal, ganhou peso. Quer emagrecer porque vai prestar vestibular. Eu falo, olha, não. Não é a hora. Agora não é a hora. Agora é a hora da gente fazer uma dieta equilibrada pra manter as porcentagens e você continuar tendo o seu carboidrato pra te dar energia pra você pensar. É a tal história, né? Criança com fome chega na aula, dorme, né? É verdade. Então a gente precisa, inclusive, pra pensar. Exato. Pros neurônios. Os neurônios precisam de glicose, a gente não sabia disso. Cérebro, hemácias, que são as células dos glóbulos vermelhos, né? São os nossos glóbulos vermelhos. E a retina, elas precisam de fonte de carboidrato pra funcionar de forma harmônica. Olha que fantástico. Agora, doutora, uma pergunta que eu sei que aqui no Twitter é o que deve ter aparecido. Seguinte, a gente tá falando que é importante ter o carboidrato, é importante ter a proteína, é importante ter a gordura. Agora, como a gente cuida dessa quantidade diária sem engordar? Ou pelo menos pras pessoas que ainda precisam emagrecer? Porque como você explicou, carboidrato acaba sendo muito calórico. Aí mais a proteína que também tem as suas calorias. Mais a gordura que também tem as suas calorias. E aí, como a gente não vai engordar consumindo tudo direitinho? Aí é o nosso próximo slide que a gente achou. Então vamos lá, vamos colocar o próximo slide, que aí tá o segredo. Então assim, é tudo que a gente quer saber, né? Como calcular? Gente, esse é uma dica. Quem tá em casa, pega papel e caneta. Anota, hein? Todo mundo, dá tempo. Então assim, o que é isso? Que se você quer manter o peso, você tem que comer entre 25 e 30 calorias por quilo de peso. Então uma pessoa de 70 quilos, se ela quiser manter o peso, ela vai comer em torno de 2.000, 2.100 calorias por dia. Então por isso que tá lá, manter o peso, 25 ou 30, multiplicado pelo seu peso. Ah, mas eu quero emagrecer e eu peso 70 quilos. Eu vou multiplicar 20 pelo meu peso, 1.400 calorias. E se eu quero engordar, 35 vezes o peso. Então isso é uma regrinha? É, é uma regrinha simplificada. Existe uma fórmula médica que chama Equação de Harris-Benedict, que é uma equação enorme. E o médico que faz? O médico que faz, a gente tem programinha no smartphone pra calcular. Olha que legal. Mas na regra geral, pra facilitar, eu trouxe simplificadinho. E aí o que acontece? Se a pessoa quer emagrecer, primeira coisa, ela precisa saber qual é o valor calórico que ela precisa ingerir por dia, pra ela não ter fadiga. Então, por exemplo, se o meu gasto energético basal, eu peso 50 quilos, é ótimo, eu quero emagrecer, ah, muito bem, eu vou multiplicar isso por 20. Eu vou comer mil calorias, eu não posso nunca na vida fazer uma dieta de 800 calorias, Carol. Por quê? Porque aí eu vou fadigar. E aí eu vou começar a lançar pro meu cérebro informações de, tô com fome, tô cansada, preciso ter mais alimentação. E aí eu vou começar a ter um hábito alimentar que não é o meu hábito padrão. Não é aquela pessoa... E aí você vai ficar doente. E você vai ficar doente, cai a imunidade. Aí já gera outros problemas. Exato, por isso que a gente precisa cuidar. Quando eu falo que tem que fazer dieta equilibrada, você precisa saber o valor calórico mínimo seu e você precisa equilibrar dentro daquelas porcentagens que a gente começou falando. Então, ah, é 1.400 calorias, 50% de carboidrato, 30% de gordura e até 20% de proteína. A gente tá falando da retirada total do carboidrato na alimentação com impactos sérios. Isso. Mas e a retirada do carboidrato à noite? É inteligente? É legal? É bem-vinda? Eu acho que é bem-vinda. Eu acho que assim, Carol, a gente precisa analisar cada caso. O que que eu não recomendo? Criança, não retirar carboidrato à noite da refeição. Paciente idoso, eu não recomendo tirar carboidrato da alimentação. Mas, se você já manteve uma alimentação equilibrada ao longo do dia, você conseguiu distribuir o seu carboidrato, nada te impede de você jantar o quê? Uma salada, né, que não deixa de ser carboidrato, que tem fibra, né? Então, assim, tomate contém carboidrato. Também, né? Então, assim, você... O tomate tem, né? Isso, o muco, o carboidrato... Mas a clave aqui não tira tudo, né? Mas tem índice glicêmico muito alto? Não, o índice glicêmico é baixinho por conta da fibra. Toda vez que... Ah, isso é importante. Toda vez que a gente adiciona fibra no alimento, você cai o índice glicêmico dele. Eu sempre oriento, minhas pacientes gostam de fazer pão em casa, né? Eu falo assim, coloca um farelo no teu pão, coloca um farelo de aveia, coloca um... Quer botar chia, põe chia, põe linhaça. E aí a gente faz um pão com baixo índice glicêmico, que vai te dar mais saciedade. Olha só. O que me preocupa só com a questão de tirar o carboidrato à noite é o seguinte, Carol. Se a pessoa não se alimenta muito bem, ela faz uma alimentação muito enxuta durante a noite, ela vai acordar no dia seguinte com muita fome. Então, às vezes, come uma fatia de pão integral, come duas colheres de sopa de arroz integral. Tá, que não vai ter problema. Que não vai ter problema. Mas que vai causar aí um impacto maior de engordar. O que causa a gente engordar, Carol? É. Maior caloria do que você pode gastar. E isso é o que faz a gente engordar. Não é onde, em tese, não é onde você está distribuindo o carboidrato. Por exemplo, eu brinco assim com os pacientes. Se você comer um bolo de chocolate de 1.200 calorias por dia, você vai emagrecer. Claro que não é uma coisa saudável. Sim, mas você só vai comer isso? Perfeito. Você só vai comer isso? Não. Você tem que fazer uma alimentação equilibrada. E essa alimentação equilibrada é o que vai determinar se você vai emagrecer ou vai engordar. Porque peso, o que é? É gasto calórico e ganho calórico que você está se alimentando. Gente, é uma conta matemática. É uma conta matemática. Uma das poucas coisas na medicina que são tão matemáticas como é o peso. Agora, doutora, mas isso já me traz outra pergunta que é o seguinte. A gente sabe que parte também dessa queima de gordura e gasto calórico vem do metabolismo. E aí, tem um monte de gente também que põe a culpa no metabolismo. Você fala assim, meu metabolismo não funciona, ele está desacelerado e queima pouca gordura. Existe isso? Não. Na verdade, não. O que a gente precisa prestar atenção? A gente é como um carro. Então, o metabolismo é o nosso motor. O combustível é o que a gente está se alimentando e o gasto é o que a gente está colocando o carro para andar. Muito bem. Algumas alterações hormonais muito graves fazem com que o metabolismo fique mais lento. Problemas de tireoide, problemas de cortisol. Mas isso, na consulta de rotina do endocrinologista, a gente faz a avaliação e vê. No geral, o metabolismo não fica reduzido. Não existe isso. O que existe é que a gente, por estar um pouco mais sedentário, porque a gente acaba, hoje em dia, tem facilidade para tudo. Então, assim, tem o controle remoto, tem o vidro do carro. Por essa facilidade, a gente acaba o quê? Gastando menos energia. Entendi. E quem é que gasta energia no nosso corpo? É músculo. Então, é por isso que a gente precisa movimentar. Tem que fazer musculação. Tem que fazer musculação, tem que fazer exercício aeróbico para aumentar a frequência cardíaca. Tudo, claro, coordenado com a própria idade. Então, assim, é óbvio que eu não vou querer que um paciente, após a menopausa, que nunca correu na vida, corra uma maratona. Não é isso. Mas você colocar um nível de atividade física que estimule o teu corpo a gastar, você acaba fazendo o quê? Você mostra para o teu corpo que é possível, sim, ele parar de estocar. Por isso que tem essa questão de acelerar. Não é bem acelerar, é você botar para funcionar. Entendi. Ele também olha preguiçoso e você dá um tapinho e fala, ó, vamos fazer direito. Você põe o motor do carro para andar, você acelera o motor do carro. É isso que a gente faz. Quando a gente fala em acelerar o metabolismo, é ponha o seu corpo, que é a sua máquina mais preciosa, para gastar calorias. Então, vou deixar mais uma perguntinha. Porque, olha, é legal que a gente vai bater nesse papo, tirar o carboidrato da noite. Então, a gente já entendeu que pode ser bacana em muitos casos e com exceções, como a doutora explicou. Doutora, vamos falar dos hormônios e dessa relação com o carboidrato. Então, a falta do carboidrato no nosso organismo pode prejudicar a produção hormonal? Pode, pode sim. O que acontece? A gente sabe, por exemplo, pessoas que fazem dietas muito restritas, que inclusive tiram gorduras. A gordura é essencial para a formação de muitos hormônios, Carol. Principalmente o que a gente chama de hormônios esteroidais, que são hormônios que são feitos à base de gordura. Quando as pessoas fazem muita restrição de gordura, a produção hormonal pode reduzir. Tem uma coisa bacana, que é assim, por exemplo, meninas que têm anorexia e que não se alimentam muito bem, o que acontece com a menstruação delas? Para. Para de menstruar. Por quê? Porque o eixo hormonal de controle de ovário, ele precisa de uma determinada quantidade de gordura no corpo e de energia. Então, quando a gente fala, ah, mas o carboidrato, ele não interfere diretamente na produção hormonal, exceto quando a gente fala do hormônio insulina. Porém, o que que acontece? Se você diminui a energia no seu organismo, você passa a utilizar a gordura como forma de energia. Se essa redução é extrema, o nosso hipotálamo, que é o nosso centro processador que manda a produção hormonal, ele lê como se você estivesse passando fome. Por isso que as meninas com anorexia ou as mulheres que fazem uma dieta muito extrema, a gente tem o caso das meninas que querem buscar um percentual de gordura muito baixo no corpo, né? Os meninos do blog, tudo, a gente pode perguntar, para elas a menstruação não está legal. Ah, entendi. Porque o hipotálamo, para comandar o ovário, ele faz uma leitura do teu percentual de gordura, da tua adiposidade. Tem uma teoria, inclusive, que as meninas menstruam quando elas atingem determinado peso, o que é um gatilho para estimular a produção hormonal ovariana. Entendi. Então, quando a gente faz uma dieta muito restrita, o que que acontece? A gente está exaurindo o corpo dessa adiposidade, essa leitura é feita de forma confusa, e com isso existem algumas desregulações hormonais. Hum, entendi. Então, gente, além de tudo, para as meninas que querem engravidar, para outras que estão fazendo outros tipos de tratamento, essa busca por o corpo seco pode ser muito perigosa. Exato. O que que normalmente precisa fazer? Converse com o seu ginecologista, converse com o seu clínico, com o seu endócrino, faça um perfil hormonal e veja se está tudo bem. Tá. O paciente minha que fala assim, olha, Andressa, eu quero emagrecer 10 quilos, e tem um índice de massa corporal normal, com as vitaminas equilibradas, eu falo, olha, vamos tentar chegar no meio termo, porque esses extremismos, eles vão acabando com a saúde da gente. E o que a gente menos quer, como médico, como divulgador de informação, é que as pessoas acabem com a saúde, né? Sem dúvida, em busca do corpo perfeito, do corpo salado, é complicado isso. Tem que ter o meio termo, tem que ter a orientação que a gente tem aqui no programa, e mais do que isso, tem que conversar sempre com o médico e ir ao médico. Agora eu vou deixar mais uma pergunta, porque essa também é muito importante. Eu sei que tem um público muito grande que assiste ao programa, que tem diabetes. Então, quando a gente fala da retirada do carboidrato para quem tem diabetes, o que que pode acontecer? Porque a gente sabe que quem tem diabetes também tem que ter um equilíbrio muito grande. Porque o que que acontece, Carol? Vamos começar do começo, que eu acho que é interessante a gente explicar um pouco isso. O diabético tipo 2, ele é um diabético que ele ficou diabético por vários fatores. Um deles é o ganho de peso. O que que acontece? O ganho de peso faz o pâncreas produzir mais insulina, e a insulina cria um estado chamado de resistência à insulina, o corpo fica se protegendo do excesso de hormônio, e passa a não fazer a leitura correta dessa insulina, e com isso os níveis de açúcar sobem. Porque se uma insulina, não é essa a regra, mas só para eu acho para o telespectador entender, se uma insulina baixa uma glicose, se eu passo a ter resistência à insulina, eu vou precisar de 3 insulinas para baixar uma glicose. E aí, sobra glicose no sangue. Muito bem. Isso, a glicose alta no sangue, ela vai danificando alguns órgãos, que a gente chama de lesão de órgãos-alvo. Um desses órgãos é o rim. A glicose alta, ela faz o rim filtrar mais na tentativa de diminuir a glicose no sangue. Entendi. Muito bem. O que que acontece? Por isso que quem tem diabetes faz muito xixi. Quem faz muito xixi, exatamente. Viu? Quando eu sei que o meu paciente diabético está descompensado, ele me conta assim, eu não saio do banheiro à noite. Por quê? Porque ele está bebendo muita água para forçar o rim a filtrar e eliminar o excesso de açúcar. Entendi. Muito bem. O que que acontece? Esse rim, ele vai sofrendo ao longo dos anos que a pessoa tem diabetes. Idealmente, essa pessoa tem que estar bem controlada. No entanto, se essa pessoa não está tão bem controlada, esse rim já está sofrendo. A gente sabe que sobrecarga de proteína em cima de um rim que já está esticado o seu funcionamento, piora o funcionamento do rim. Por isso que uma das recomendações nos pacientes que já tem, o que a gente chama de nefropatia diabética, que é o acometimento do rim do paciente diabético, a gente orienta, diminuir a ingestão de proteína. Entendi. Para não deixar esse rim mais sobrecarregado. Mais sobrecarregado. Então, juntou uma coisa com a outra. Você vê que é uma cascata de eventos, e às vezes a gente não faz a associação direta. Ah, mas se eu sou diabético, eu posso tirar o carboidrato, eu vou produzir menos insulina, só que às vezes não é assim. Olha só. Gente, é uma cascata, como você explicou, uma bolinha de neve. Mas eu acho que deu para a gente entender absolutamente tudo. Para fechar, doutora, qual é a sua orientação como médica, além de, claro, consultar o médico, fazer todos os exames e seguir as orientações do seu médico. Mas o que você diria para as pessoas que estão assistindo e que já tentaram dietas, e que já fizeram isso e aquilo, e estão assim, sem estímulo, né? Sem aquela vontade e tal, estão tristes, porque não conseguem levar a sério ou uma alimentação saudável, uma vida equilibrada, porque isso pode ser difícil também, né? Bom, o que eu acho, assim, eu acho que eu vou dar um recado mais de acolher do que um recado médico. Busque o seu clique interior. Busque a sua vontade de querer emagrecer. Emagrecer não é fácil. Emagrecer a gente é secado de tentações, mas com o cálculo certo, com o organismo equilibrado, com a atividade física, vai conseguir perder peso. Vai dar certo, né? Não existe possibilidade de não conseguir perder peso. Se você estiver bem avaliado, bem cuidado, com uma boa dieta, fazendo atividade física... Com aquela sua força de vontade interior, como você explicou. Com o seu clique interior alto, com o seu clique ligado, é um botão, eu acho, né? Você vai perder peso. Não se desespere. É isso, é isso. Obrigada, doutora. Imagina. Ela é uma graça, né? Gente, é uma fomata dizendo que você é uma graça. Que amor, que amor, que amor. E agradecendo a nossa audiência aí, que a gente está bombando. Eu posso dar o recado da página? Isso, isso que eu ia dizer. Ela tem uma fanpage muito legal lá no Facebook. Qual que é? A fanpage chama Endocrinologia em Dia. É um trabalho que a gente tem desenvolvido com muito carinho agora, nas últimas semanas, que é justamente para informar. Eu acho que assim, a gente trazer informação para o telespectador, é a gente estar co-participando com a evolução da pessoa, é a informação, as escolhas certas. É isso que a gente busca. Quantas pessoas olharam para você depois de tudo que você falou e falaram, achei meu clique, agora eu vou atrás e vou buscar. Aperte seu botão do clique interior. Obrigada, viu? Adoramos você. Volta logo, não demora. Porque, né? É uma boneca, gente. Ela explica tudo lindamente e ainda linda, fantástica. Prazer é meu. Uma super médica. Obrigada mais uma vez. É sempre um prazer recebê-la. Te espero em breve. Beijo! Tá vendo?